O que é a leitura bíblica? Até Romanos 8,39 Depois, leremos Salmo de número 18, versículos de 37 até o 50 E fecharemos lá em Provérbios, capítulo 19, versículos 27, 28 e 29 Que bom que você está aqui Não desanime da sua leitura, vá em frente Porque nós já estamos chegando lá E tem novidades aí para o próximo ano Eu já estou trabalhando numa forma de No ano que vem, a gente ter um aproveitamento muito Mas muito maior da leitura da Bíblia O ano que vem, você terá lido a Bíblia toda Em nome de Jesus E você terá tido um contexto, um background Um vislumbre, algo panorâmico Tanto do ponto de vista histórico Como dos próprios textos Vamos dizer assim, nós vamos fazer algo do tipo comentado Da leitura do dia E também daremos um panorama histórico Dessa questão bíblica E quem sabe no outro ano a gente então faz aí também Um panorama histórico, geográfico E seria muito legal E no outro ano a gente faz alguma coisa mais teológica E assim nós vamos estudando a cada ano a Bíblia De uma forma diferente E leremos a Bíblia toda Vários anos, várias vezes Eu creio nessa vitória Você também? Então se prepare Se programe Se coloque na presença de Deus Porque, olha Eu creio, eu creio que vai ser vitorioso Bom, então vamos lá Segundo Crônicas, capítulo 2, versículo 11 Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 1 Diz assim Quando Roboão chegou a Jerusalém Mobilizou os homens de Judá, da tribo E de Benjamim 180 mil dos melhores soldados Para guerrearem contra Israel E recuperarem o reino O Senhor, porém, disse a Semaías, homem de Deus Diga a Roboão, filho de Salomão Rei de Judá E a todos os reis em Judá e em Benjamim Judá e Benjamim Que assim diz o Senhor Não lutem contra seus compatriotas Voltem para casa Pois eu mesmo fiz isto acontecer Eles obedeceram a palavra do Senhor E não lutaram contra Jeroboão Roboão permaneceu em Jerusalém E fortificou várias cidades Para defender Judá Fortificou Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Socó, Adulão Gat, Maressa, Zife, Odaraim, Laquiz, Azeca, Zorá, Aijalom e Hebron Estas cidades foram fortificadas em Judá E em Benjamim Roboão fortaleceu suas defesas Colocou nelas comandantes e armazenou provisões de alimento, azeite e vinho Também colocou nelas cidades Nessas cidades escudos e lanças Fortalecendo-as ainda mais Assim, apenas Judá e Benjamim permaneceram sob seu controle Todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte de Israel Apoiaram Roboão Os levitas abandonaram suas pastagens e seus bens E se mudaram para Judá e Jerusalém Pois Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdotes Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servirem nos santuários idólatras Onde prestavam culto aos ídolos em forma de bodes e bezerros E ele havia feito Que ele havia feito De todas as tribos de Israel Aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel Acompanharam os levitas até Jerusalém Onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus antepassados Fortaleceram o reino de Judá e Durante três anos apoiaram Roboão, filho de Salomão Pois durante esse tempo seguiram fielmente os passos de Davi e de Salomão Roboão se casou com sua prima Maalat, filha de Jeremote, filho de Davi A mãe dela era Abiail, filha de Eliabe, filha de Gessé Maalat deu à luz a três filhos, Geus, Semarias e Zaão Depois Roboão se casou com Maaca, neta de Absalão Maaca deu à luz a Abias, a Thais, Isa e a Selomite Roboão amava Maaca mais que qualquer outra de suas esposas e concubinas Ao todo teve dezoito esposas e sessenta concubinas Que deram à luz vinte e oito filhos e sessenta filhas Você já pensou uma história dessa nos dias de hoje? Meu Deus do céu Ai, ai Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, como líder entre seus irmãos E desse modo deixou claro que ele seria seu sucessor Com inteligência, espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim E por todas as cidades fortificadas Deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles Capítulo 12 Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente Ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor Por causa dessa infidelidade ao Senhor No quinto ano do reinado de Roboão Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém Veio com mil e duzentos carros de guerra Sessenta mil cavaleiros E um exército incontável de soldados de infantarias Líbio, suquitas e etíope Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Judá E avançou para atacar Jerusalém Então o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e os líderes de Judá Que haviam todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque Semaías lhe disse Assim diz o Senhor Vocês me abandonaram Por isso agora eu os abandonei Entregando-os nas mãos de Sisaque Então os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram O Senhor é justo Quando o Senhor viu que eles se humilharam Deu a Semaías esta mensagem Visto que se humilharam Não os destruirei Completamente Mas logo lhes darei algum alívio Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém Eles contudo se tornarão servos dele Para que aprendam a diferença entre servir a mim E servir aos governantes da terra Então Sisaque rei do Egito subiu e atacou Jerusalém Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real Levou tudo incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito Mais tarde o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los E os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real Sempre que o rei ia ao templo do Senhor Os guardas levavam os escudos E em seguida os devolviam à sala da guarda Porque Roboão se humilhou A ira do Senhor se afastou dele E ele não foi completamente destruído Ainda havia coisas boas na terra de Judá O rei Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém E continuou a reinar Tinha 41 anos quando começou a reinar Reinou por 17 anos em Jerusalém A cidade que o Senhor havia escolhido Dentre todas as tribos de Israel Como lugar para seu nome A mãe de Roboão se chamava Naamá E era de Amon Ele foi um rei perverso Pois não buscou o Senhor de todo o coração Olha só Os dias, os demais Acontecimentos e dias do reinado de Roboão Do início ao fim Estão anotados no registro do profeta Semaías E no registro do vidente Ido Que fazem parte do registro genealógico Da vida deste rei Houve guerra constante Entre Roboão e Jeroboão Quando Roboão morreu E se reuniu a seus antepassados Foi sepultado na cidade de Davi Seu filho Abias foi seu sucessor Capítulo 13, versículo 1 No 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel Abias começou a reinar em Judá Reinou por três anos em Jerusalém Sua mãe se chamava Maaca E era filha de Uriel De Jibeá Houve guerra entre Abias e Jeroboão Judá sob o comando do rei Abias Foi a batalha com 400 mil de seus melhores soldados E Jeroboão reuniu 800 mil Dos seus melhores soldados Dos soldados de Israel Quando o exército de Judá Chegou à região mantanhosa de Efraim Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim E gritou para Jeroboão E todo Israel Ouçam-me Não sabem que o Senhor O Deus de Israel Fez uma aliança permanente com Davi E deu o trono de Israel A seus descendentes para sempre Mesmo assim Jeroboão, filho de Nebate Servo de Salomão Filho de Davi Rebelou-se contra o seu Senhor Homens desocupados e perversos Se juntaram a ele E conspiraram contra Roboão Filho de Salomão Quando ele era jovem Inexperiente e incapaz de enfrentá-lo Vocês acreditam que de fato Podem resistir ao reino do Senhor Que ele entregou aos descendentes de Davi Seu exército é enorme E vocês têm os bezerros de ouro Que Jeroboão fez para serem seus deuses No entanto Expulsaram os sacerdotes do Senhor Descendentes de Arão E os levitas E nomearam seus próprios sacerdotes Como fazem as outras nações Qualquer um que se apresente Com um novilho Ou sete carneiros Para ser consagrado Pode se tornar sacerdote De seus falsos deuses Quanto a nós O Senhor é nosso Deus E não o abandonamos Somente os descendentes de Arão Servem ao Senhor como sacerdotes E somente os levitas Os ajudam em seu trabalho Eles apresentam holocaustos E incenso aromático ao Senhor Todas as manhãs e todas as tardes Colocam os pães da presença Sobre a mesa sagrada E todas as tardes Acendem um candelabro de ouro Nós seguimos as instruções Do Senhor nosso Deus Mas vocês os abandonaram Podem ver, portanto Que Deus está conosco Ele é nosso líder Os sacerdotes deles Tocam as trombetas E nos conduzem a batalha Contra vocês Ó israelitas Não lutem contra o Senhor O Deus de seus antepassados Pois não serão bem sucedidos Enquanto isso Jeroboão tinha mandado Uma parte de seu exército Dar a volta por trás Do exército de Judá Formando uma emboscada Quando os homens de Judá Perceberam que eram cercados Pela frente e por trás Clamaram ao Senhor Então os sacerdotes Tocaram as trombetas E os homens de Judá Gritaram Ao som desse brado de guerra Deus derrotou Jeroboão E dispersou todo Israel Diante de Abias E do exército de Judá Os israelitas Fugiram dos soldados De Judá E Deus os entregou Em suas mãos Abias e seu exército Lhes afrigiram Grandes perdas 500 mil Dos melhores soldados De Israel Foram mortos Naquele dia Nessa ocasião Portanto O exército de Judá Derrotou os israelitas Pois confiou no Senhor O Deus De seus antepassados Abias E seu exército Perseguiram os soldados De Jeroboão E conquistaram As cidades de Betel Jezana E Efron E os povoados Ao redor Jeroboão Rei de Israel Não recuperou Seu poder Enquanto Abias Viveu Por fim O Senhor Feriu Jeroboão E ele morreu Enquanto isso Abias de Judá Se tornou Cada vez mais Poderoso Casou-se Com 14 mulheres E teve 22 filhos E 16 filhas O pessoal Era animado Naquela época Vocês já perceberam Bom Também não tinha Televisão Então As noites Eram quentes Versículo 22 Os demais Acontecimentos Do reinado De Abias Incluindo Suas palavras E seus atos Estão registrados No comentário Do profeta Ido Deixa eu pegar Meu chazinho Aqui gente Só um minutinho Agora vamos A Romanos Capítulo 8 Versículo 26 Ele diz assim E o Espírito Nos ajuda Nos ajuda Em nossa fraqueza Pois não Sabemos Orar Segundo A nossa Vontade Mas Pois não Sabemos Orar Segundo A vontade De Deus Mas o próprio Espírito Intercede Por nós Com gemidos Que não Podem ser Expressos Em palavras E o Pai Que me conhece E que conhece Cada oração Sabe quais são As intenções Do Espírito Pois o Espírito Intercede Por nós O povo Santo Segundo A vontade De Deus E sabemos Que Deus Faz todas As coisas Cooperarem Para o bem Daqueles Que o amam E que são Chamados De acordo Com seu propósito Pois Deus Conheceu De antemão Os seus E os Predestinou Para se tornarem Semelhantes A imagem De seu filho Afim de que ele Fosse o primeiro Entre muitos Irmãos Depois De predestiná-los Ele Os chamou E depois De chamá-los Os declarou Justo E depois De declará-los Justos Lhes Deu Sua Glória Que podemos Dizer Diante Dessas Coisas Tão Maravilhosas Se Deus É por Nós Quem será Contra Nós Se ele Não Poupou Nem Mesmo Seu próprio Filho Mas O entregou Por todos Nós Acaso Não nos Dará Todas As coisas Essas Outras E demais Coisas Quem Se atreve A acusar Os escolhidos De Deus Ninguém Pois O próprio Deus Nos declara Justos Diante Dele Quem nos Condenará Então Ninguém Pois Cristo Jesus Morreu E ressuscitou E está Sentado No lugar De honra À direita De Deus Intercedendo Por nós O que Nos separará Do amor De Cristo Serão As aflições Ou Calamidades Perseguições Perseguições Ou Fome Miséria Perigo Ou Ameaças De morte Como dizem as escrituras Por causa de ti Enfrentamos a morte Todos os dias Somos como ovelhas Levadas Levadas Para o matadouro Mas Apesar de tudo isso Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos Amou E estou Convencido De que nem Morte Nem vida Nem anjos Nem demônios Nem o que existe Hoje E nem o que virá No futuro Nem poderes Nem altura Nem profundidade Nada Em toda a criação Jamais Poderá Nos separar Do amor De Deus Revelado Em Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia Agora vamos a Salmo de número Dezoito Vai lá no Antigo Testamento Vamos voltar lá Salmo de número Dezoito Versículo Trinta e sete Persegui Meus inimigos E os alcancei Não retornei Enquanto não foram derrotados Eu os feri Até que não pudessem Se levantar Tombaram Diante de meus pés Tu me armastes Fortemente Para a batalha Ajoelhastes Meus inimigos Diante de mim Puseste O pescoço Deles Sob meu Pés Sob os meus pés Destruí todos Que me odiavam Pediram ajuda Mas ninguém Os socorreu Clamaram ao Senhor Mas ele Não respondeu Eu os moí Tão fino Como o pó da terra Eu os lancei Fora Como a lama Das ruas Tu me livrastes De meus acusadores E me pusestes Como governante Das nações Povos Que eu não conhecia Agora me servem Rendem-se Assim que ouvem Sobre meus feitos Nações estrangeiras Se encolhem Diante de mim Todos eles Perdem a coragem E tremendo Saem de suas fortalezas O Senhor vive Louvada seja Minha rocha Exaltado seja O Deus De minha salvação Ele é o Deus Que se vinga Dos que me fazem O mal Sujeita as nações Ao meu poder E me livra De meus adversários Tu me mantens Em segurança Fora Do alcance De meus inimigos De homens violentos Me livras Por isso Ó Senhor Te louvarei Entre as nações Sim Cantarei louvores Ao teu nome Concedes Grandes Vitórias Ao teu rei E mostras Amor Por teu ungido Por Davi E todos Os seus descendentes Para sempre Aleluia Provérbios 17 19 27 Provérbios 19 Versículo 27 Meu filho Se me deixar De ouvir A instrução Dará as costas Para o conhecimento A testemunha corrupta Zomba da justiça A boca do perverso Devora o mal O castigo Será Está preparado Para os zombadores Assim como O açoite Para a costa Ou as costas Dos tolos Misericórdia Esta é a palavra De Deus Que ela possa Ter falado Ao seu coração Em nome Do Senhor Jesus Que Deus te abençoe E até amanhã Na nossa próxima Leitura Amém Amém Amém